2024 começou e, com ele, seguimos na tarefa de plantar árvores, produzir alimentos saudáveis e de fomentar momentos de estudo, trabalho e organização dos nossos assentamentos e acampamentos nos quatro cantos do país. Nesse caminho, fomos dando passos consistentes com a criatividade revolucionária da luta popular na construção da agroecologia e de saídas verdadeiramente populares para a crise ambiental. Afirmamos que a luta em defesa dos bens comuns da natureza é uma luta pela humanidade. Por isso, seguiremos nesse ano construindo o Plano Nacional, plantar árvores, produzir alimentos saudáveis com as seguintes afirmações. Só defenderemos e cuidaremos da natureza se a terra for nossa. Por isso, a luta pela terra e a consolidação da reforma agrária popular deve ser a nossa centralidade. Natureza não é mercadoria. É fundamental a luta contra a financiarização e mercantilização dos bens comuns. Nós somos natureza. Reafirmamos que a natureza é uma construção social dos povos, que praticam uma relação socioecológica para sua existência. A agroecologia é comida na mesa, é combate à fome, é organização na nossa base, é beleza no campo. Afirmamos que a agroecologia é a nossa resposta à crise ambiental. Nos bosques, nos viveiros, nas agroflorestas e nas margens dos rios, vamos avançar no plantio de árvores e com a organização de cadeias produtivas agroecológicas, de forma massiva, para gerar renda e produzir comida. Mulheres, LGBT sem terra, jovens, crianças, professores, estudantes, aliados, cooperados, associados. Nos apropriaremos do plano nacional para fortalecer nossos coletivos e nossas forças vivas nos territórios. Mudas em uma mão e livros na outra. A formação é parte fundamental do combate à crise climática. Forjaremos a consciência ambiental na nossa base sem terra, dos povos, da sociedade. São 25 milhões de árvores plantadas em quatro anos, 15 mil hectares de terras recuperadas nos seis biomas brasileiros. Povo vivo, floresta em pé, comida no prato, plantar árvores, produzir alimentos saudáveis. Seguiremos cultivando os próximos anos da MST, semeando as novas décadas, colhendo frutos do processo de atualização e internalização do programa agrário. Rumo ao plantio de 100 milhões de árvores por todo o Brasil para a superação da crise ambiental. Rumo ao sétimo congresso nacional. Rumo ao projeto socialista. Rumo ao projetosencio nacional.